A inclusão de programas religiosos na grade de programação da TV e da rádio da EBC foi tema hoje de audiência pública do Conselho Curador. O encontro foi no Espaço Cultural da EBC. Durante a reunião, foram colhidas opiniões e sugestões sobre o tema. A audiência pública serviu para divulgar as várias visões da sociedade brasileira sobre a programação religiosa nos veículos da EBC e como privilegiar todas as religiões e garantir nos veículos públicos a diversidade religiosa. Para o Conselho Curador, a discussão sobre programas religiosos é um importante passo na construção da EBC.